Eu hoje estou voltando a minha cidade A saudade eu não aguentava mais Dos amigos que aqui eu deixei Meus irmãos, meus parentes e meus pais Faz dez anos que eu saí pelo mundo Todo esse tempo sem minha terra eu voltar Outras dificuldades pelo mundo eu encontrei Mas pedi a Deus pra Ele sempre me ajudar Ele sempre atendeu o meu pedido E por isso estou aqui pra vocês a cantar Corocó Estou realizando um dos sonhos meus Quem está cantando aqui hoje é um filho seu É uma alegria e um prazer de cantar Eu sei Que de vocês a saudade eram tantas Essa voz sai da minha garganta De alegria, de emoção eu vou chorar Quando chegava o mês de janeiro Onde que é que eu estava eu ficava a recordar Das rovena de São Sebastião Com meus amigos eu ficava a comentar Uma hora dessa lá na minha cidade Tem muita gente na igreja a rezar As dez horas a banda na praça está tocando Ai meu Deus, se eu estivesse lá Mas hoje com vocês estou aqui Com este violão, esta canção a cantar Corocó Estou realizando um dos sonhos meus Que está cantando aqui hoje é um filho seu Tem uma alegria e um prazer de cantar Eu sei Que de vocês a saudade eram tantas Essa voz sai da minha garganta De alegria, de emoção eu vou chorar 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 De emoção eu vou chorar